Resumo da novela, Carrossel, de 11 de agosto de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Carrossel, quinta-feira, 11 de agosto de 2022. Jaime leva Davi para pedir ajuda para Jonas, que se recusa. Morales escuta o barulho, e vai ver o que está acontecendo, e acaba ajudando os garotos. Jonas acaba dando dinheiro a Davi. O menino leva chocolate e flores até a casa de Valéria. Rosa recebe os amigos de Valéria e leva Davi até o quarto da filha, que não perdoa namorado. Na casa abandonada, Alicia, Bibi, Carmen e Kokimoto assistem no tablet A Pegadinha da Menina Fantasma, exibido no programa Silvio Santos. As crianças ouvem ruídos na casa e ficam apavoradas. O espectro surge por uma passagem secreta e caminha em direção a eles, e dá um grito aterrorizante. Os alunos se assustam, pensam em correr, mas se escondem. Alicia decide falar com a garota.